O usuário da rede pública de saúde pode agora buscar atendimento nas unidades básicas em novos horários. Os postos que aderiram ao programa Saúde na Hora ficam abertos no período da noite, durante o almoço e até nas manhãs de sábado. Michele veio trazer a filha Sara de quatro meses para exame de rotina. Mesmo ainda estando de licença maternidade, reconhece que o atendimento na unidade de saúde tem melhorado com horário flexível. Super tranquilo, ainda mais quando a gente está grávida, tem aqueles probleminhas de emergência, aí dá 11 horas da manhã, meio dia e eles atendem. O Saúde na Hora do Ministério da Saúde já conta com adesão de quase 940 unidades de saúde da família em 92 municípios em todo o país. O programa estende o horário de funcionamento para o período da noite, horário de almoço e também para os fins de semana, como este centro de atendimento em Brasília. Há dois anos, essa unidade de saúde aderiu ao programa e está com o horário de atendimento estendido. De segunda a sexta, de 7 horas da manhã a 7 da noite, inclusive no horário de almoço e aos sábados, de 7 da manhã ao meio dia. E desde que adotou os novos horários, o atendimento por aqui mais que dobrou. Por dia, 600 pessoas passam pela nossa unidade, levando em consideração todas as nossas áreas. A unidade é responsável por uma população de cerca de 30 mil habitantes, mas aqui ninguém sai sem atendimento. Eu, pelo menos todas as vezes que venho, consigo um atendimento de excelência. A pretensão do governo é ampliar o acesso da população ao serviço de atenção primária. O município que adere ao programa Saúde na Hora passa a receber recursos mensais de custeio. Nós já estamos com 938 unidades com adesão realizada, das quais 660 têm inclusive saúde bucal, atendimento odontológico. Isso representa quase 4 mil equipes de saúde da família, representam mais de 11 milhões de pessoas beneficiadas. E aí